Graças a Deus, tá comendo, tá comendo bem, a última refeição aqui no hospital Hidratando bastante Tomou já? Pequenininhos já tomou? Ah Eu também vim enfilar uma boinha, ó Franguinho Raladinha Graças a Deus, viu? Nossa, muito bem cuidado aqui, viu? Tenho que falar do pessoal Desde o começo ao fim, o tratamento Não é só pra gente, não, ó Todo o seu João, tudo nós aqui Que Deus nos abençoe, cada vez mais Nos guarde Ó o vovô comendo, que benção Graças a Deus Tamo ficando bem, tamo recuperando, vai dar tudo certo, né? Já deu certo agora Já deu certo, desde o começo cai, já deu certo E nada vai dar errado, amém Beijo Featriz Dinheiro Então... Filme